Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão passar 24 horas comigo. É claro que a rotina muda todos os dias, mas é mais ou menos assim que eu tenho conseguido me organizar, para trabalhar, para me exercitar e cuidar de mim também. Primeiro eu acordo mais ou menos às 11 horas, às vezes é 10, às vezes é meio dia, às vezes é até às 8 horas, mas depende muito da hora que eu for dormir no outro dia e da minha vontade de acordar sempre. Nessa primeira hora do dia eu me permito ver as redes sociais, dou uma olhada nos comentários novos, vejo as notícias sobre o que está acontecendo e me atualizo com os meus influencers favoritos. Ver as redes sociais logo que eu acordo é uma estratégia para me despertar, pois eu tenho ido dormir lá pelas 3 horas e tenho estado bem difícil de acordar. 11 e meia é quando eu me levanto. Dou uma olhadinha em como está o tempo. Uma parte muito importante é que eu sempre ponho algum vídeo de algum youtuber que eu goste muito, para eu poder fazer as tarefas que venha a seguir. Organizar o quarto sempre foi uma tarefa chata para mim, mas deixar rolando algum vídeo deixa essa tarefa um pouco mais tranquila e bem mais leve. Essa estratégia eu uso para muitas coisas. Eu odeio fazer uma coisa só, por isso eu normalmente deixo rolando algum vídeo, algum podcast, alguma coisa que eu quero ouvir para poder fazer uma tarefa que é meio chata para mim. Essas coisas aconteceram mais ou menos até meio dia e antes desse horário eu também tento comer alguma coisa, mas sempre alguma coisa mais leve, como uma fruta, alguma coisa assim, porque eu nunca sinto fome de manhã, raramente, na verdade, e também logo depois eu vou fazer exercício. Então, mais ou menos meio dia e pouco, eu pego o meu Apple Watch, que ele vai me dizer quantas calorias eu vou fazer e quanto tempo de exercício. Com tudo organizado, eu me preparo para dançar. Sim, gente, é muito difícil para mim fazer exercício. Então, eu estou tentando criar estratégias. E uma delas é botar no vídeo do Daniel Saboia e fazer as coreografias. Dessa forma, eu tenho conseguido me aquecer para fazer os novos exercícios que eu estou fazendo ultimamente. E é uma forma divertida também. Dançar é uma forma muito mais tranquila de fazer algum tipo de exercício. A minha coreografia favorita tem sido a senhorita. Ela é muito fácil de fazer e, enfim, eu me exercito, né? Gente, esse exercício para mim nunca foi fácil, mas sei que é importante. E uma das coisas que mais tem me motivado é ser exemplo para os meus futuros filhos. É, eu sou daquelas pessoas que pensam longe e eu quero desde agora criar esse hábito para fazer parte da vida dos meus filhos. Depois disso, eu escolho a D do vídeo que vem a seguir. Normalmente, é o vídeo do dia que a Flavinha postou. Mas se não tem vídeo dela, eu coloco um vídeo da Nina ou da Fabi. Eu sempre acabo deixando os vídeos delas para essa hora, pois são vídeos que realmente me distraem e que fazem eu esquecer que estou fazendo exercício. E uso eles também como uma forma de me motivar. Ou seja, eu só vejo esses vídeos na hora de fazer exercício. Se, então, eu não fizer exercício naquele dia, quer dizer que eu não vi esses vídeos e eu fico muito chateada. Então, eu me obrigo a fazer exercício para poder ver os meus vídeos favoritos. Para vocês entenderem o quanto é difícil para mim fazer exercício, eu sou daquelas pessoas que têm pavor de correr. E não só isso. Não adianta eu colocar uma musiquinha no ouvido. Eu odeio, gente. Odeio correr sem estar vendo alguma coisa. Então, para mim, se eu estiver numa esteira e vendo algum vídeo da Flavinha, beleza. Isso aí vai funcionar. Mas correr na rua, por exemplo, só com música, nem pensar. É nessa hora, então, que eu pego a minha cama elástica. Sim, como vocês sabem, eu moro em um quarto. Eu alugo um quarto em um apartamento. Então, não tinha como eu comprar uma esteira ou uma bicicleta. Então, a cama elástica para fazer jump foi uma ótima opção. Eu deixo ela guardadinha embaixo da minha cama. E na hora que eu vou me exercitar, é só tirar ela e começar. Eu tento me exercitar mais ou menos 15 minutos. Intercalando entre muito esforço e um pouco menos. Eu comecei fazendo 5 e 8 minutos. E, normalmente, depois disso, eu estava exausta. Mas um dia foi engraçado. Eu estava vendo o vídeo da Flavinha. E aí, quando vê, do nada o vídeo terminou. E eu achei estranho, porque o vídeo da Flavinha tem 30 minutos. E será que eu tinha feito, então, 30 minutos de exercício? Eu achei que não. Fui ver o vídeo e tinha 10 minutos. E aquilo, para mim, foi uma grande vitória. Porque em 8 minutos eu já estava morrendo. E eu fiquei muito feliz. Desde esse dia, as coisas começaram a mudar. E, por incrível que pareça, de um dia para o outro, eu estava fazendo 15 minutos. Sim, isso mesmo. Naquele vídeo da Flavinha de 10 minutos, no outro dia eu consegui fazer 15. Eu olhei no relógio e tinha feito 10 minutos. E eu pensei, eu posso um pouco mais. E desde então, eu tenho feito 15 minutos. E para quem morria com 8, isso é uma grande vitória. Já perto das 13 horas, eu descanso um pouco, tomo bastante água. Põe a cama elástica para debaixo da cama de novo. E vou me ajeitar para tomar banho. É engraçado que cada um deve ter o seu ritório de tomar banho, né? O meu é bem simples. Eu primeiro lavo bem a cabeça, massageando bem o couro cabeludo com o shampoo. Depois, eu enxago um pouco as pontas, coloco o condicionador. Enquanto o condicionador está agindo, eu vou lavar o resto do corpo. E dou bastante atenção para o rosto, com um sabonete específico, esfoliante no caso. Depois disso, feito a toda lavagem, lavagem inteira do corpo, eu vou lá e aí sim, tiro o meu shampoo, tiro o meu condicionador completamente. Depois do banho, normalmente de roupão, eu dou uma ajeitadinha nas unhas, ajeito o meu cabelo, faço algumas coisinhas, sabe? Passo creme, se eu estou afim, às vezes eu não estou afim, passo um perfuminho, um óleo corporal sem enxágue, faço essas coisinhas. Depois disso, eu me arrumo, coloco uma roupinha confortável e que eu queira estar ali naquele dia, que eu me sinta bem. E por volta da uma e meia, mais ou menos, eu pego o meu computador e ponho no local de trabalho, que é a minha mesinha também no meu quartinho. É nessa hora que eu começo a editar os vídeos, a ajeitar coisas do canal, a responder coisas que eu preciso, e-mails e coisas do gênero. Muitas vezes eu também deixo vídeos das minhas youtubers e meus youtubers favoritos nessa hora. Mas, às vezes eu preciso de muita concentração pra editar um vídeo, por exemplo, e aí eu deixo pausados os vídeos dos meus youtubers e me concentro só no meu vídeo. Eu acabei não mostrando nesse vídeo, mas são menos por volta das 14 horas, por aí. Às vezes o Gabi vem almoçar em casa, então eu aproveito pra almoçar com ele, é só uma horinha. Ou, se ele não vem, eu almoço sozinha. Normalmente eu como um arrozinho com feijão, uma omelete, uma coisa ou outra. Mas eu acabo usando essa uma horinha pra descansar. Enquanto eu como, eu gosto de ver meus vídeos, mas também eu tento pegar uns minutinhos pra jogar decimos, porque eu adoro e tô viciada. Eu achava que não, mas eu tô, gente. Depois disso eu continuo editando meu vídeo. Daí vai até umas 4, 5 horas. Porque normalmente, mesmo que eu goste muito de uma coisa, como é editar os vídeos ou gravar os vídeos, é muito difícil ficar mais de 2 horas fazendo. Eu já começo a me dar uma coisa assim que eu vejo que eu não consigo me concentrar. Então eu paro, faço um lanchinho, olho um outro vídeo e já consigo ter energia pra continuar. Nessa hora do lanchinho também, que eu vejo as minhas redes sociais de novo. Vejo as novidades, os comentários e também aproveito pra publicar alguma coisa. Porque afinal, aí no Brasil é meio dia e aqui já é 4 horas. Então eu tenho que me preocupar até com isso. Com o horário que vocês vão estar dispostos pra me ver, né? Imagina, se eu postar aqui meio dia, vai ser, sei lá, 6 horas da manhã? Não sei se vocês vão querer me ver esse horário. Depois de muito editar, porque cada vídeo meu normalmente demora 2 horas pra ser editado, tem vídeos que eu já demorei 4 horas. Então depende muito do vídeo, se ele tem mais falas ou se são coisas, cenas diferentes. Demora muito mesmo pra editar. Aí, enquanto eu tava organizando coisas do canal, eu estava secando meu cabelo ao mesmo tempo pra me preparar pra gravar os vídeos. Eu tento sempre conciliar duas tarefas ao mesmo tempo. Eu não gosto de só fazer uma, é por vez. Tem o tempo de renderização, que é, depois de editar o vídeo, ele ainda tem um tempo pra salvar todas as edições. Enquanto o vídeo tá renderizando, eu aproveito pra organizar o setting do próximo vídeo que eu vou gravar. Vocês podem ver aí que eu ainda não ajeitei um tripé decente pra minha máquina, mas em breve ele chegará. Enquanto isso, as caixas fazem um bom trabalho. Primeiro, eu gravei um vídeo de maquiagem pra vocês, e é claro que eu precisei da câmera nessa hora. Vídeo gravado, e eu tenho que organizar tudo no lugar novamente. E isso já vão lá pras 18 horas. Pra cada vídeo eu faço um roteiro. Eu coloco todas as coisas que eu não posso me esquecer de falar. Mas, quando eu não faço isso, gente, sério, eu me embanano toda. Então eu vejo muita diferença quando eu faço roteiros pros vídeos. E mais uma vez, eu organizo um novo setting de filmagem, porque dessa vez eu vou fazer um outro vídeo, completamente diferente. Em média, eu demoro uma hora pra gravar cada vídeo. Vocês podem ver os pezinhos aí do Gabi, que ele já chegou em casa. Ou seja, era por volta das sete e meia, mais ou menos. Esse foi o tempo, então, que eu demorei pra fazer mais dois vídeos. Quando ele chega, é a hora de eu terminar de gravar o que eu estava gravando, e arrumar toda a minha bagunça. Eu coloco a minha mesinha no lugar, porque como eu já falei várias vezes, eu gravo no mesmo lugar que eu durmo, que eu moro, que eu faço tudo. Então tem que estar tudo organizado. Depois eu volto pro vídeo que estava renderizando, e faço o upload dele pro YouTube. Enquanto isso, os outros vídeos que estavam na máquina, eu coloco pro computador. E além disso, o próximo vídeo de edição, eu faço o download dele pro programa de edição. Eu sei que é meio confuso, mas são muitas coisas que a gente tem que fazer pra gravar os vídeos. Às vezes a gente pensa assim, ah, é só gravar os vídeos e colocar lá no YouTube. E não é não. Tem que pensar em muitos fatores, e tentar fazer esses fatores todos ao mesmo tempo, pra que a gente não perca tempo. Depois de deixar tudo prontinho pro outro dia, eu desligo o computador, e é a minha hora de ficar um pouco mais tranquila. Eu faço meu lanche, converso com o Gabi, vejo as coisas que estão comentando no vídeo novo, vejo o que tem de comentário nas fotos novas que eu postei, enfim, eu dou uma geral nas redes sociais nesse momento também. Às vezes, dependendo do dia, nessa hora que a gente consegue ir no supermercado, ou fazer alguma coisa que a gente precisa. Nesses tempos, a gente tem só ido no supermercado e poucas vezes. Depois de fazer essas coisinhas, eu e o Gabi ficamos ali de boa, vendo vídeos. A gente sempre vê juntos os vídeos do Felipe Neto, do Lucas Lira, do Peter, do Ei Nerd, e vários outros. Tem uns vídeos que eu vejo sozinha, como o da Flavinha, da Nina, que ele prefere que eu veja sozinha, e tem outros que a gente prefere ver sempre juntos. Também se tem alguma série do momento que a gente tá vendo, a gente aproveita pra ver alguns episódios, ou algum filme que a gente queira ver. Enfim, essas são as horinhas ali que a gente conversa, fica junto, faz alguma coisa. Mais ou menos entre nove e meia, dez horas, dez e meia, onze horas, a gente faz a janta. Muitas vezes o Gabi tá afim de fazer arroz e feijão, que daí já é ótimo, que ele deixa preparado pro outro dia pra mim. Ou tem vezes que ninguém tá afim de fazer nada, a gente só come uma pizza, ou o que sobrou do almoço. A gente não gosta de jantar à tarde, mas muitas vezes isso acontece, e normalmente a gente tenta fazer uma coisa rápida, porque a gente quer mais aproveitar pra fazer outras coisas. E não é diferente quando estamos jantando, a gente vê filme, vê vídeo, conversa, a mesma coisa. E mais ou menos pelas vinte e treze e trinta, meia-noite, eu vou tirar minha maquiagem, e vou me ajeitar pra dormir. Quer dizer, dormir não, porque a gente vê vídeo, vê série, vê filme até não aguentar mais, e normalmente com a rotina que eu tenho estado em casa e o Gabi tá trabalhando, ele dorme mais cedo do que eu. Então eu aproveito pra jogar The Sims depois que ele dorme, e fico jogando até as treze e pouca da manhã. Mas se eu tô trabalhando fora e acordando cedo, eu sempre durmo antes que ele. E eu durmo lá pelas dez horas, onze horas, eu já tô capotada. Acabo que não consigo fazer essas coisinhas que eu gosto bastante também. E no fim, quem fica jogando é ele, mas ele gosta de outros jogos lá, War, não sei o quê, essas coisas de matar zumbis, e não sei o que mais. E é claro, né, eu não coloquei todo o vídeo aí eu jogando, fazendo outras coisas, porque ia durar muito tempo, mas essa rotina não mudou muito. Fiquei deitada fazendo as minhas coisinhas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina. Muitas vezes eu mudo ela, sim. Algumas coisas eu faço em horários diferentes, depende do horário que eu acordo, ou se atrasa por algum motivo, alguma coisa. E além disso, tem dias que eu tiro só pra ver questões de documentação, ou o dia que eu preciso ir no banco. Também tem dias que eu tô cansada, que eu pego e tiro o dia pra mim, pra me arrumar, pra fazer coisas pra mim. Ou tem dias também, como na folga do Gab, que a gente não faz absolutamente nada. A gente, ou melhor, faz o que dá na telha, né, sai totalmente fora da minha rotina, e faz o que quiser. Descansa principalmente. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal. Não deixem de comentar, que eu sempre tô vendo os comentários de vocês. Eu sei que vocês colocam muitas sugestões, e eu tô sempre atenta. E é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!